Eu e o meu amor Que foi-se embora me deixando tanta dor Tanta tristeza no meu pobre coração Que até jurou não me deixar E foi-se embora para nunca mais voltar ao nosso lar Música Que até jurou não me deixar E foi-se embora para nunca mais voltar E foi-se embora me deixando tanta dor Tanta tristeza no meu pobre coração Que até jurou não me deixar E foi-se embora para nunca mais voltar ao nosso lar Lá, 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 lá Lá, 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 lá,